Agora mesmo, quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo De onde eu vim, eu mongazo